Olá alunos, vamos dar continuidade ao nosso estudo em relação ao Windows 10 e ainda falando sobre o explorador de arquivos, que é esse gerenciador de arquivos, pastas e unidades. Mas o que nós vamos falar agora é sobre um recurso que existe dentro do explorador de arquivos chamado bibliotecas. Observa aqui, eu já mostro para vocês, até vou mostrar ampliado aqui para que a gente já tenha uma ideia, o que significa então, acompanha aí na tela o termo bibliotecas dentro do explorador de arquivos. Bem, quando a gente fala sobre bibliotecas há muita confusão sobre se biblioteca é ou não é uma pasta e a resposta é bibliotecas não são pastas. Observa, bibliotecas não são pastas. Então, professor, o que é uma biblioteca? É um local que exibe o conteúdo de vários locais. Quando tu acessa uma biblioteca, como por exemplo a biblioteca imagens, tu pode visualizar imagens armazenadas em vários locais de forma centralizada nessa única coleção chamada biblioteca imagens. E observa, existe a pasta imagens, mas existe também a biblioteca imagens, assim como existe a pasta documentos e a biblioteca documentos, a pasta músicas e a biblioteca músicas, a pasta vídeos e a biblioteca vídeos. Mas quando eu estou me referindo a uma pasta, quando eu acesso uma pasta, eu acesso o conteúdo daquele local, daquela pasta específica. Quando eu acesso o conteúdo de uma biblioteca, essa biblioteca é capaz de exibir conteúdo armazenado em vários locais. A biblioteca pode exibir, por exemplo, a minha biblioteca imagens, aqui ó, demarcada pra vocês, essa minha biblioteca imagens, ela pode exibir imagens armazenadas no meu computador, no meu HD interno, em pastas aqui do meu disco rígido interno, pode exibir imagens armazenadas num HD externo, pode exibir imagens até mesmo de outros computadores da rede que eu faço parte. Porque a ideia de uma biblioteca é essa, é exibir itens armazenados em vários locais, numa única coleção centralizada, chamada biblioteca. E aí é muito importante pra prova sabermos quais são as principais bibliotecas, embora nós podemos criar novas bibliotecas dentro do nosso Windows 10, usando o explorador de arquivos. Mas as principais bibliotecas são documentos, imagens, músicas e vídeos. E essas bibliotecas têm essa função, exibir itens armazenados em diversos locais, numa única coleção, chamada biblioteca. Sempre lembrando que o usuário pode sim, se quiser criar novas bibliotecas, usando o seu explorador de arquivos. Aqui eu exibo, por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, quando a gente clica lá, numa determinada biblioteca, como eu fiz aqui, a biblioteca documentos, então tá lá, biblioteca documentos, ele exibe as ferramentas de biblioteca. E através dessas ferramentas de biblioteca, nós podemos gerenciar essas bibliotecas. Inclusive, nós podemos gerenciar adicionando novos locais às bibliotecas. Por exemplo, eu pedi aqui pra gerenciar a biblioteca, e aqui aparece um botão chamado adicionar. Eu posso adicionar novos locais pra serem exibidos na minha biblioteca, ou remover locais que estão sendo exibidos na minha biblioteca. Ele mesmo diz aqui, ó, quando você inclui uma pasta em uma biblioteca, os arquivos aparecem na biblioteca, mas continuam a ser armazenados em seus locais originais. Isso quer dizer, quando um arquivo está aparecendo, como ele disse na biblioteca, é só a visualização, é só para efeito de visualização e manipulação e gerenciamento desse arquivo. Mas, esse arquivo vai continuar armazenado no seu local de origem, na sua pasta original. Então, a biblioteca pode ter, inclusive, novos locais adicionados. Nós podemos ir adicionando novos locais para serem exibidos dentro daquela biblioteca, ou até remover locais que, por hora, estão sendo exibidos naquela biblioteca. Repetindo pra vocês que é muito importante para efeito de prova, saber essa diferença entre o conceito das bibliotecas e o conceito das pastas. Certo, pessoal? É isso que nós tínhamos sobre as bibliotecas no explorador de arquivos do nosso Windows 10. Se gostou do vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos!